Olá caros sobreviventes, hoje vamos jogar aqui a DLC né, esqueci o nome dela, mas é Happy Trail Expedition né, que a gente vai lá pra Zeo Canyon, se não me engano, então bora lá né, descobrir qual é a história disso, já falei com esse cara aqui né, pra descobrir se estava realmente em português, porque aqui está em inglês né, mas bora lá. Você está aqui para me acompanhar um pouco mais? Ou estamos prontos para conseguir esse show na rua? Ah, quando mais sobre esse trabalho? O trabalho é simples, nos ajuda a conseguir esse caravan em design e encontrar um novo Canaan, a pagação é de 25 capas por dia, meia de frente, meia de volta, meia de volta, meia de volta. Você vai ter um bônus se nós fazemos em design, mais um bônus se nós chegarmos no Canaan. Oh, uma coisa mais, não se engano, não se engano Joshua Graham para ninguém, ninguém. A quem é Joshua? Puxa. 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 Tá, então bora lá. Puxa. 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 Daí eful. Tá, depois eu quero saber de New Ren, mas agora não. porque fala com ele ainda. 元-se? They're about what you'd expect. Crazy, jacked up on cams violent as hell, and not too bright. The worst of the 80's... But we won't be passing through their turf on this run. That's right. The folks who lived in Zion before the war, they didn't just get a little savage. They are downright feral. Most of them don't even speak English anymore. You've got to get yourself a new Canaanite translator to talk to them. The ones you really gotta watch out for are the White Legs, from the Great Salt Lake. They'll attack just about anyone that ain't one of theirs. Dangerous enough we won't be going near them if we can help it. I got no desire for my head to decorate some little gas station for its walls, thanks. Are you now? You know we ain't coming back this way for a good long while now, right? I don't want no whining about old... You sure you're re... Hmm, alright. I reckon you know your limits. You keel over on me out there though, and I'll leave your ass. After we take everything useful you crammed in your pack. You sure about that this time? Well, alright then. Let's get moving. We got a long road ahead of us. You get a long road ahead of us. Ah, então, vambora lá, né? De novo. Vamos ver se agora tá com a legenda. Se não tiver, eu não sei nada o que fazer, né? The paths we're following are slow going, so you might as well keep your ears open and listen to what old Jed has to say. A few decades back, folks in the NCR started to hear about a community in northern Utah called New Canaan. Didn't know much about them, except that they were religious folks. Sent out missionaries to talk to the tribes. We've seen our share of cults, but the New Canaanites? They were honest traitors. Good fighters, too. Raiders wouldn't tangle with them. But then, the Legion appeared in Arizona. I reckon you know all about them. Turns out Caesar's first war chief, the Malpace Legate, was a new Canaanite, Joshua Graham. Legend goes that Graham was the meanest, toughest son of a bitch in the whole damn Legion. The New Canaanites wouldn't talk about him. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Dam, the Malpace Legate finally met his match. Hanlon and Oliver kicked his new Canaanite bud right back over the river. Caesar had to make an example for the others, to show them that even at the highest level, failure wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down. Not long after, some of the slaves and tribals started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar, so he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared. And in his place, came legends of the burned man, walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But New Canaan's been silent for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the Malpace Legate is dead. Or maybe Joshua Graham did crawl out of that canyon, and finally found his way back home. The Malpace Legate is dead. The Malpace Legate is dead. The Malpace Legate is dead. All right, people. Been a long couple of weeks, but here we are, Zion. I know your feet hurt, I know you're tired, but I need everyone's mind on the trail ahead. The trail ahead worries me, Jed. Those descents we made through that Slot Canyon back up there. There's no way we're getting back out the way we come, and then what? God damn it, Stella heard you the first time, and the 15th too. The new Canaanites will know a way, and if they don't, we've got the maps on our friends Pip-Boy over there. Enough lollygagging, get moving, and keep an eye out for tribals. Sorry to bother you with reality, old Jed. Who cares if we can't get back out the way we come, that's not a problem. Shh, hold on, now. Could swear I heard something up ahead. Yeah? God damn it, ambush! Cover people, watch yourselves! I don't deserve this! Minha corpo não funciona mesmo, por que você me arregula? Que cara do que aconteceu? que cara do que! Que cara do que... O que é que? Caraca, foi todo mundo de base, gente Eu tô sentindo aqui que não dava pra fazer nada, hein Sem brincadeira Ah, desceu até um carinho aqui, ó É, rapaziada, foi todo mundo de base, como vocês podem ver Eu vou ser obrigado a usar fuzil Mesmo que eu não goste de usar Tem um lançador de granada, mas eu quero saber qual era o otário que tinha munição, né Mas, deixa, vamos se virar, né Porra, os caras, os caras falam que vem pela milionésima vez aqui E os caras, nossa, os caras morrem pra isso Vou ter que eu obrigado a largar a bala nos caras Agora você tem munição Aqui, a granada Rapaziada, tamo com tudo que a gente precisa aqui Cara, peraí Na moralzinha Não, tá no normal, mano Os caras estão morrendo pra um tiro Opa Bora lá, o que a gente for usar a gente vai vendo no caminho Vou até melhorar logo, né Mas eu vou já com rifle que é mais precisão Porra, se os caras morrem Em plena 2022 Você tá aí, né Pai Tô sentindo que não era pra ter tirado esse cara Ah, eu tô só sentindo mesmo, tá ligado Ih, gente, não era pra ter feito isso, não Viu? Foi nele que eu atirei sem querer Foi nele que eu atirei sem querer, mano Não era pra ter feito isso, velho Oi Os caras brancos não deixam os ativistas muito tempo I mean the lands beyond the valley The place where the cities never fell Where people don't live in tribes and forage just to survive Joshua keeps saying it isn't paradise out there But how can it not be, compared to this? Sorry, I'm getting distracted Joshua will want to know about you Please, go to our camp on the Eastern Virgin Tell him how you came to be here Good sisters Maybe while you're there You can tell me about where you came from Yeah Diz a você a vantagem de altar bem No quê? Tag diz Seu grupo chega a qualquer pico no valezinho Tensões range revelará todos os marcadores do mapa próximo Inspirará um estado de consciência elevado Mas tem de percepção Minuto Então ele é um seguidor Mas já sabe que já deu merda quando todos os caras morreram, tá ligado? Todos os caras morreram Ah, eu tentei salvar da segunda vez que meu Deus Take a closer look There might be some good stuff tucked in there Ah, eu me viro patrinho Eu não quero saber da vista do rio, meu irmão Eu tô com um gráfico baixo Vraga Como a shadow de um goste Que gigante, tá ligado? Vem embora Uh, isso foi algum tipo de sucesso Acho que isso foi todo checo, né? Não se acostumbram a isso, mas Os Yau Gwaios tem bastante Não tem nada Quero dizer como uma regra Tá, meu querido, agora qual o lado? Esses caras brincam Tô sentindo que eu vou pro lado errado ainda, quer ver? Você pode levar o caminho do norte aqui se você quiser Ou ir para o norte, por causa da rio Tem uma boa vista do topo da rio Se você quiser olhar Onde é o norte, tá? Vou saber o norte olhando pro jogo O que? Tem um avião ali Parece, né? É, tô indo Mas aqui é bem bonito, né? Pode ser a raiz, ó Entender Caraca, é grande, hein? Segue a rua velha de pedras no norte A cerca de lá A velha estrada de pedras é aqui, não? Ah, é ali embaixo, tô vendo Quero ver o que tem aqui em cima, mano Não, esse aqui não Pô, o outro O que que tem aqui? Ah, tô sentindo que não era pra eu estar vindo aqui Ah, não Mesma coisa, pô Os dois se ligam Caraca Tem vários itens pra subir Ah, tô vendo o bagulho ali já É ali Olha, tem uma estrada, mano Caridade Pegamos um lugar civilizado Opa Pescar, nadar Piquenique pra lá Opa É assim que eu gosto Pra saber ler placas Pra ler o desenho Isso Raiz de estra... Estramônio Ah, um Gweco Sobe, tudo Gweco Você vê os mortos sentidos? Os xamãs dizem que os nossos inimigos estão presos neles Mas Joshua diz que isso mostra que nós estamos sérios sobre lutar com o bairro Vá passar longe do Gweco, cara Que o Gweco não vem Eu acho que não é ele não, mano Caminho longe Caraca Vê aquelas impressões? Horsos mortos e sorrisos marcam eles em lugares tabu Places Places de quando Bom, pra você Eu não compro E faz isso Essas coisas Desenhos Desenhos Olha o trilho que vai descer, mas não é pra cá Espera aí, é pra cá? Meu Deus, o trilho não é pra cá, mano Mas é pra cá, pelo amor de Deus, cara Onde é que a gente está indo, mano? Os gregos não eram nem pra vir aqui Era pra estar seguindo a pista Ou é pra cá mesmo, né? Não, não, eu bebi água, tá ligado? Eu fiquei sem querer, o boneco bebeu água. Tá bom, dá aquela hidratada básica. Olha lá, você bebe água, mano. Calma lá, boneco, quer chegar um pouco mais perto. Na real não tô nem... Cara, na real era só ter passado do lado, né? Olha, tem peixe, tem que pegar peixe? Não. Será? Ah, valeu o jogo. Ele não arma a trap, né? Todo dia eu ligou um fio. Olha, uma lança. Ah, tem bastante bagulho, né? Pra encher vida, né? Só falta achar aquela flor. Ó, sacola do supermercado, os bagulho tudo, ó. Cara, eu tenho que passar a melhor ideia de você. Tem o inimigo pra lá. Eu vou pra cá, mano. Quero ver, eu tô aqui pra explorar, pô. Nunca jogar essa DLC. Ih, é a entrada aí, vou não, mano. Vou não, vou não, vou não, vou não. Vou continuar seguindo meu caminho. Aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Aqui. Oi. Auslander Zuka, Joshua Graham. Ih, vai xingar toda a mãe. Aqui. Você conhece a nossa língua. Certo, Auslander. Joshua em um lugar alto de caixa. Você mostra respeito, Utman. Joshua é o maior warrior. A última parte deve ter ficado mudo, mas... Olha o comportamento, tá. Você é ouro, Auslander. Vamos continuar, né? Bom, agora eu estava dizendo que essa última parte deve ter ficado mudo, já que o meu cachorro, né? Decidiu o latir do nada? Olha quem aí, olha o homem Olha o homem Nós deveríamos ter dado um melhor bem-vindos no seu... O que? Meu Deus, é tudo em inglês, mano Ele basicamente deve falar tudo o que a gente viveu, né? E eu lembro que eu ia num... Num, como é que se diz? Na abertura também Os mortos são capazes de scout Nada passa dentro ou fora do Zion Sem o meu ouvir disso Eu lembro que vocês eram bons amigos Tentando o trabalho Eu tenho a ver com vocês Ainda não tem o trabalho para os seus empresários O Nucanon foi destruído, os cidadãos se separaram Tudo porquê dos Lutelegues E Cesar, claro Os Lutelegues querem se juntar a legião Cesar's rite-o-passo é a destruição dos Nucanonites quase assurado por causa de mim. A boa notícia é que nós podemos ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Daniel, um dos outros novos Canaanites, fez muitos mapas da região. A boa notícia é que nós não podemos ajudá-lo agora, não com tudo que está acontecendo. Você é um amigo bom para nós. Todos nós passamos por períodos de escuridão. Durante tempos, nós podemos voltar ao Senhor. Mas é bom ter amigos. Daniel e eu precisamos ferramentas pré-war para nos ajudar a navegar além de Zion. Seguindo que precisamos evacuar, esses instrumentos serão vital para nós. Normalmente, nós teríamos alguns dos caras mortos, ou soros, procurá-los. Mas muitos construídos pré-war no Valle é tabu. Eles não vão entrar. O que eu posso fazer? Prebloqueio? Os soros acreditam em um espírito que mora nas cães. Dizem que o espírito os culpou por uma vez. Eles colocam marcas especiais em torno das cães para manter as pessoas. Isso não funciona no White Legs, claro. Mas os cães mortos são espucados. Obrigado. Seguindo o Choc, pode te ajudar a encontrar o caminho ao Valle. Ele é inexperienced, mas ele sabe o suficiente de nossas línguas para ignorar os tabus sobre cães pré-war. e os cães morreram. E o que é isso? Esses cães morreram... A beira da estrada e tudo mais Agora fez então, mano Piscaria Procure o walk talk na cabana Bora picar o walk talk, né Pra ela pegar, eu acho que já tem marcado no mapa Deixa eu ver Ah, tem tudo marcado Ah, é porque eu usei um negócio, lembro Nossa, era muito longe Lembro que eu tenho isso porque eu usei o código De bloquear tudo nessa conta Pra já poder fazer os bagulhos do vídeo Nossa, mas eu não imaginei que eu ia parar logo aqui Tá ligado, é muito longe Mas vamos lá Sem querer o DTP, né, mas dando TP Ah, foi Essa arma é uma delícia, hein Procure o walk talk Deve estar aqui dentro, né Ah, não, mano Ah, foi até fácil Olha o walk talk aí Nossa parrila Bora voltar, né Dessa vez eu vou voltar no passo, tá Porque a gente pode ter perdido alguma coisa Depois estamos nesse pelo rio Tudo bem, tem uma trilha Tem uma trilha Vamos pela trilha Rapaziada, vou ser obrigado a apelar, tá ligado Cadê? Cadê, cadê? Fala, rapaziada Caraca, eles são um tanque, tá J.I.U Vai, tu Ah, goto, Renner também, mano There can't really be a place where people going To big buildings and Give away all their money just to watch someone Para de falar, mano, caraca Pera de bomb Ó, água purificada, ó Flip paper Bora usar logo isso aqui, cadê? Armas Nossa, tá bem Nesta Square's on a table Agora que o senhor segura pelo rio, então Bocou 17 balas, cara Não é o que eu queria estar usando, tá ligado? Tenho quase certeza que não era pra ir pelo rio Porque eu sou burro Tem pontes, né? Ah, então vamos subir aqui Caraca, tem mais, mano Eles são muitos Ué, detrás da pedra? Tá maluco, pô Tirando em quem? Ah Ih, mano, esqueci, mano Eu não tenho um negócio Uou Aqui nós vamos Eu esqueci, cara Eu não tenho Antivenoso, mano O bagulho de veneno, cara Pra cancelar veneno Eu não tenho isso Pode acabar me quebrando, né? Na real, isso vai acabar me quebrando, né? Vamos ver se tá muito longe ainda Gata Não, tá aqui na frente Must have been nice When Zion was friendly enough Folks could make camp wherever they pleased And not worry about white legs and deadly critters É, meu amigo Duzentos anos atrás Talvez, né? Ah, tá A gente tem que dar a volta Olha só Lots of giant ants around here Cara, só pensar que a formiga ficou desse tamanho Por causa da radiação É osso, né? Tá, rapaziada Como chegando Vamos ver se tem como subir Tá, então vamos subir aqui na ponte Né? Se a gente vai no TP A gente tem que voltar andando Ó, mais uma ponte aqui, né? Cara, o Zion parecia ser um lugar normal, mano Como o Mojave Até mesmo como o Divide, né? Só que, pô Se o lugar foi azarado O Westland foi o único que deu menos azar Tá, boa bala Que legal, né? Caraca, mano Eu acho que esses caras São blindados, né? Ó, até travou, filho Que isso? Depois daquela travada Sagaz, né? Voltou Não sei porquê Acho que eu explodi o cara em meio pedaço, né? Mas, bora lá, né? Continuando Parece que o lugar, tipo assim É mó bonitão, pô, meu jogador Eles só vacilaram mesmo No quesito de sorte Os civis que não aparecem Eu não vou implicar com eles, né? Eles já estão aqui na frente O bagulho deles, ó Eu acho Ah, caraca Cadê aquele moleque, mano? Morreu ou foi? Onde é que tu tá? Ué, tem algum bicho que eu me cuspindo? Ó, Matrix Ah Ah, o eco, mano Ele cospe nesse aqui, mano Não é da morte De novo, mano Ah, mano, é de baixo, mano Eu esqueci, eu sou burro, né? Na real, já vou aproveitar que já tô aqui do lado Vou dar até um TP, né? Nossa, deixa eu ver Nossa, deixa eu ver Nossa, deixa eu ver Pera o piloto Vou pegar alguma coisa aqui, mano Eu não acho que eles estão voltando A bússola Repara a bússola Repara a bússola A troço da... Ah, mano, é pra pegar tudo de uma vez, velho Bora aqui para o armazém geral É, já dá aquele corte absurdo E, pô, também não dá, né? Tá direto a um É aqui dentro É aqui dentro É aqui que ele quer isso tudo Nossa Nossa, olha o tamanho desse mante Ah, cara Muito fácil Ainda vou errar isso aqui, ó Freeze Não E nessa de letra nunca funciona Erro de envio, tour de ônibus Problema no envio de novo Erro de envio Ah, tá em inglês Não é importante Tour de ônibus Isso também é até em inglês Ah, tá na mesa Ué Não dá pra pegar lancheira Ué, mano Os caras estão de brincadeira comigo Os caras mandam uma missão perigosa É essa a missão perigosa? Ah, consegui pegar Consegui pegar Fica cola Pronto Cinco lancheiras Cara, eu tava sendo a granada Nuclear, tá ligado? Tá ficando de noite, cara E não vai ser tão bom Se ficar de noite Ah, não Tá Crap, não Você tá procurando o que agora? Deixa eu ver, mano Não vai ficar igual um otário aqui Procure estação do lanche Um kit de suprimentos médicos Ah Recoberar aqui de minhas metas Substituir componente Meio contaminado Esterilizar o kit com álcool Levar Completo para você Completo com você, no caso Esperar, mano Eu vou usar mesmo Ah Armadilha paturista Ah, mano Tem bicho aqui fora, mano Ah, que susto Essa porcaria é muito grande, filho Tá, tem que ir pra acampamento aflito Inimigos Isso é um inimigo, jogo? Isso é um inimigo, jogo Tá Isso aqui é um inimigo Isso aqui é um inimigo Isso aqui é um inimigo Meu Deus Ferrou muito, rapaziada Ferrou, 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 ferrou Ah, tenho sim Não sei nem porque eu fiz isso Você vai usar em long and play? Não, homem Caraca, meu Deus O cara tá pegando fogo ainda Meu Deus Não sei porque eu usei essa porcaria antes Joguei um fora Fala, mano Como é que você tá? Tá bem? Pelo visto que tá Ai, meu Deus do céu Que inimigo, jogo Que inimigo, cara Quem que tu tá vendo aqui Que eu não tô vendo, cara Ué? Tem um bagulho cruzando o mapa? Ah, meu negócio Não, na real tem Tem muita coisa cruzando o mapa A verna meio rato O que que é pra recuperar aqui agora? Ah A gente me disse que você precisa de Algumas coisas Eu acho que isso é tudo Eu acho que você precisa de Se você quiser evacuar Zion sem atingir mais atenção de White Legs, eu preciso de você voltar para a vália. Específicamente, eu preciso de você procurar algumas localidades para White Legs e tentar recuperar uma mapa de grande piscina. Uma área de piscina para o oeste. Há também a questão das ruas. Nós iremos ir para o oeste do parque, mas não sei se o caminho está claro. Cagamos uma. Restaure nossa fortuna. E, espero que você possa voltar para o Mojave sem mais problemas. Bem, aqui estamos passando. Eu estou precisando de volta para o campo de piscina de mortos. Talvez eu vejo você lá em algum momento. Eu vou. Boa sorte, Akis. O vídeo por aqui já está bem bom já. Já durou até que bastante. Não sei como o filme de gravação está. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Não, na real nem precisa ver. O tempo foi bom. Devo estar dando uma cortadinha para vocês. Sei lá, deve ter meia hora mais ou menos por aí. Algumas partes cortadas, né? Nossa, foi bem mais de meia hora. Mas, então é isso, faseada. E adeus, caros sobreviventes de Westland. E aí